E aí galera, beleza? Core de terça-feira. Nós vamos ter um treino que vai girar do minuto 0 ao minuto 5, do minuto 5 ao minuto 8 e do minuto 8 ao minuto 11. Do minuto 0 ao minuto 5, você vai deitar de barriga para cima e vai fazer 130 abdominais remadores. Abraça sua perna, segura. Terminou antes, descansa o resto do tempo. Não terminou, para quando bater o minuto 5. Do 5 ao 8, você vai entrar em posição de prancha alta com uma mochila que você tiver aí na sua casa, alguma coisa que você consiga colocar sozinho nas suas costas. Colocou o peso, você vai fazer o máximo de prancha do minuto 5 ao minuto 8. Cansou? Coloca o joelho no chão, descansa um pouquinho, volta para a prancha. Bateu o minuto 8, do minuto 8 ao minuto 11, você vai sentar. Isso. Pega o seu peso aí que você tiver na sua casa, ativa bem seu quadríceps, abdômen, todo durinho, glúteo contraído, empurra seu objeto lá para cima e segura. Terminou o minuto 11, acabou o seu treino e é isso. Beijo, tchau.